O evento reuniu acadêmicos e professores da UFMS e contou com a presença especial de alunos da escola municipal Domingos Gonçalves Gomes, que participaram do projeto de extensão Brincar de Fazer Cinema com as Crianças. É um momento de muita emoção, de muita alegria, porque nós ficamos durante seis meses na escola, quase 100 horas de trabalho especificamente só com as crianças, então assim, é um montante de tempo e de atividade de trabalho muito grande e hoje essa possibilidade das crianças de uma escola pública municipal vir para a universidade para a gente fazer a culminância do projeto, conversarmos sobre, fazemos depoimentos, então tem depoimentos muito emocionantes das crianças falando sobre, falando dessa experiência de viver o projeto, de um projeto de extensão, porque é exatamente essa possibilidade de a gente trazer a universidade para perto da comunidade, para perto das crianças, para perto da escola. No encerramento foram apresentadas as ações realizadas durante este ano na escola e também o lançamento do filme Eu Protejo o Meu Corpo, adaptação do livro da professora Constantina Xavier. Se você sofrer alguma violência ou souber de alguém que esteja sofrendo, diz que sim ou procure o conselho tutelar de onde você mora. As crianças têm direitos de serem protegidas, cuidadas de viver sem violência, livres, felizes e respeitadas com seus corpos. É um tema extremamente importante que é a questão da violência contra a criança e, sobretudo, como é que a criança pode se proteger diante de situações de vulnerabilidade. Então, as crianças, elas aprenderam como lidar com o segredo, como lidar com a questão de para quem buscar ajuda, quando buscar ajuda, para quem, a questão do DISC-100, a questão dos direitos humanos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para as crianças da Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes, o momento é de despedida, mas também de grande aprendizado para a vida toda. A gente aprende sobre como proteger nosso corpo e também a gente aprende a fazer um filme. E também o mais importante para mim é que a gente faz atividade, aprende. O projeto, ele ensina as coisas que tem que fazer, as coisas que não faz, né? E também ele ensina coisas de violências. Eu protejo meu corpo!